Olá a todos, são bem vindos ao canal cozinha da Eunice. No vídeo de hoje vamos fazer este bolo tronco de um jeito fácil, econômico e muito delicioso. Bem, nesta tigela eu coloquei 5 claras, vamos bater até dobrar o volume, vou adicionar 5 colheres de sopa de açúcar cristal e vou voltar a bater por alguns segundos. Também vou adicionar 5 gemas e vamos bater novamente, tá bom? Vou agora adicionar 5 colheres de sopa de farinha de trigo, sem o fermento, eu aqui vou peneirar, tá bom? Porque eu acho que ajuda bastante no dar vez a massa, fica bem cremosinho, então eu gosto bastante de peneirar sempre a minha farinha de trigo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu undi a minha forma com manteiga. Agora eu vou colocar guardanapos por cima. Eu estou a colocar guardanapo aqui porque eu não tenho papel manteiga. Se tiver papel manteiga em casa, pode muito bem usar o papel manteiga, tá bom? Eu só estou a usar aqui os guardanapos porque não tenho papel manteiga. São aqueles guardanapos de cozinha que também funcionam super bem, tá bom? Manteiga em casa. Vou levar a assar num forno pré-aquecido a 180 graus, 10 a 15 minutos. Aqui eu estou a usar 375 gramas de chocolate e o leite. Vou derreter em banho-maria. Aqui eu estou a usar 200 gramas de manteiga, tá bom? Vamos em temperatura ambiente. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vou reservar o estante do chocolate na geladeira. E assim ficou pronto. A batideira, tá bom? Por alguns minutinhos só. E depois decorar o bolo. E assim ficou pronto. Depois de cobrir o bolo, eu vou passar agora com o garfo, tá bom? Para dar estes enfeites aqui, decorar o bolo. Eu vou fazendo a volta do bolo tronco. E depois vou polvilhar com açúcar de confeitar. Então é isso, pessoal. Depois aqui eu só queria ter aí alguma criatividade. Decorar o bolo. Aqui eu vou colocar alguns ramos e algumas cerejas. Então essa foi a nossa setinha de hoje. Espero muito que tenham gostado. Se não é não existido, aproveita para se inscrever no canal. Deixar o seu gosto carinhoso. Nos encontramos aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.